E aí Via viatura acelerou Dispatch, suspect located, moving to engage Encocha nele aqui Tem dois vacilos dirigindo Já bateu o carro Boa garoto Vai meu parceiro já foi como ali irmão Já furiu o pneu Meu parceiro já meteu um taser nele pra ficar esperto Começamos a plantar um como Vai filhão, deita no chão Bora Agiliza, deita no chão, vai Vai passageiro Você agora, sai do caca com a mão pra cima Sem gracinha, tá de fuzil, vai Deita no chão Porra é essa cara Vai, deita Então vai, então deita Não abaixa o braço não Vai, deita no chão Vai, deita logo filho Começou como, plantão? Começou como? Vem cá filho Isso aqui é o famoso cabecinha de cuia Fica de boa aí Vem cá jovem Vou colocar um separado do outro aqui Beleza, beleza Vou olhar aqui Meus parceiros tão conversando com o cabecinha de cuia ali Que tava dirigindo, ó Tem uma mala com várias notas falsas, mano Mochilão aqui cheio de nota falsa Mas muita mesmo O pessoal já passou pra gente que o veículo é roubado Vou revistar esse cara aqui O cara já deu a letra pro meu parceiro ali pro Steve, ó 10 pinos de pó vazio, beleza Deixa ele aí Vamos revistar o outro aqui agora Vai filhão, afasta as pernas aí, bora Vamos ver o que tem com esse outro cara aqui 120 pedras de crack, uma chave de fenda Beleza, vamos lá O policial já chegou ali na Trailblazer Pra poder levar os dois aqui, ó Tamo com uma QRU O alarme do banco tocou Vamos ver do que que se trata Que é um banco aqui próximo Deslocar com brevidade E aí filho, tá vendo não, cara? Giroflex tá ligado aqui de enfeite, mano Barca tá com sinistro, parceiro Vambora Assalta banco, parece Olha isso, cara Desliga 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 Farol Tamo chegando No centro da cidade, mano Os cara é louco Vamos vir por trás aqui, ó É o banco aqui da praça, hein Tão tentando roubar o banco da praça Os cara acho que de noite polícia não trabalha, né? Vamos de boa Já comenta aí Já comenta aí se vocês já viram essa viatura do choque Na sua cidade em Minas Gerais, mano Compartilha esse vídeo pra geral, hein? Compartilha pra todos os policiais aí de Minas Gerais O trabalho que a gente faz com respeito à farra deles Troca de tiro, troca de tiro Nu! O cara tá armado até os dentes ali do lado de fora do banco, irmão Nossa, mano, o cara tá de colete blindadão Vai dar trampa, hein? Pegou escudo balístico Não sei nem se é uma boa a gente ficar ali, cara Acho que dessa vez a gente vai ficar aqui, ó Aqui a gente tem acesso ao cara? Tem Vamos lá, deixa eu pegar o escudo balístico aqui na VTR Que eu vou precisar do escudo, hein? Vamos lá Puts As comissões em patrulhamento QTH Inbox As comissões em patrulhamento QTH Inbox Inbox Atenção 310 Copy dispatch Inbox Copy dispatch Copy dispatch Inbox 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 A gente tá rebuotti Que teve que ficar rolando Olha os office cheibe psico ali, vai todo mundo cair, ó Olha lá, olha os office cheibe caindo igual batata, vai vendo Olha um office cheibe caindo, ninguém tendo escudo balístico warum, os cara são doidos O cara tá armado até os dentes na corda do banco, cara Olha como é que tá o escudo que eu tô Vai vendo se não funciona Mano, o cara tá armado até os dentes ali Escudo balístico, capacete balístico Vamos na miúda Olha como é que estão aqui, todo mundo baleado aqui já Vai dar não, mano Caramba, mano Ô Copom, solicito apoio, que é sério Indivíduo fortemente armado, vários policiais feridos Até o local Cara, que treta, galera Meus parceiros tão sem escudo aqui, ó Vão tudo pegando cover na viatura Deixa eu chamar reforço, cara Não tem o que fazer, mano Tomei, tomei, tomei Nossa, me regaçou, mano Me regaçou, cara Quase que eu fui agora Ó, se liga, se liga, se liga Ó, vou tirar meu webcam Olha minha vida lá embaixo como é que tá no vermelho Tá ficando verdinho Aqui não usa good mod não, fio Aqui é na raça Aqui não tem nada de good mod Igual vocês veem esses caras brincando aí, não Botando good mod Fica imortal Aqui morre, parceiro Tô sem colete, mano Pegar um colete novo na VTR Cara, o escudo é bizarro, mano Não sabia que tinha esse bug não, mano Beleza Já peguei o escudo Já peguei outro colete balístico Vamos ver o que vai rolar Ó, o pessoal do canil chegou Ele tá correndo, hein O cachorro coisa ele pra correr Vambora, vem comigo Ó, o cachorro eu tô segurando ele ali Vamos tentar avançar Vai, vai, vai O dog vai desarmar ele, hein Boa, o dog desarmou ele Dog desarmou, boa Boa, garoto Levanta, filho, vai Isso, levanta a mãozinha Boa Bora, filho Deita no chão Acho que não vai deitar no chão, não Mano Tem alguém atirando Quem tá atirando? Para de atirar, cara Os caras tão dando tiro de borracha nele, mano Tranquilo Vou tirar o escudo aqui Vou algemar ele Fica tranquilo Para de atirar Tá na mão, rapaziada Meu parceiro já algemou o cara aqui Ele tá bem machucado, ó Hot Valley foi essencial aqui na... Na ocorrência Vamos liberar aqui a equipe do Samu Pra poder ajudar nossos parceiros aqui, ó Beleza Tá aí, ó A equipe do Samu Já chegou aqui no local, ó Vamos fazer os primeiros socorros Dos policiais baleados Pessoal despreparado, né, mano Veio sem colete balístico Sem nada Sem escudo Ó, pessoal do Pegasus Chegou aí Pegasus, né O nome do helicóptero de Minas, ó Polícia civil Chegou primeiro aí com o pessoal do Samu, ó Travada básica do GTA Beleza Tá aí, ó O cachorro foi conno, mano Helicóptero chegou Pra poder ajudar o pessoal Os feridos O cara tá ali Tentou meter o louco Tinha um pessoal Que tava com ele Ajudando ele Que não roubar banco Mas quando eles viram a polícia Eles fugiram A gente não conseguiu Identificar o pessoal aí E é isso, pessoal Deixa o dedão no like Comenta Se inscreve Polícia de Minas Gerais Patrulhamento noturno Todo dia tem vídeo no canal Ativa o sininho Pra vocês não perderem Nenhum conteúdo aqui no canal Fechou? Valeu Fui Tchau